Já tinha em Floripa sentido juririm Se tiver enjoada parte o camburiu Mandando a inveja tomar no c** Se segura a gata cê tá com os pitbull No bolso forrado maluco e louco os placos Chama as cavalona pra jogar o ralo É só fazer o pix que ela se molha Se rendeu no macete e ela pousou nas cordas Então desce a da blue arroia o salu Com água de coco traz os redbull Que o clima tá bom pra ficar sussu Bota pra fatia com a meia meia azul Cê quer pedir juju na cradão na tatu Sonho de criança quem busca alcança Olha hoje em dia os maluqueiros na abundância Até quem nem cava hoje senta na elegança Faz carinha de santa mas eu sei que é só horror Pois é vários querendo a fatia do bolo É que nós é bom mas aqui não tem bobo É que nós é bom mas aqui não tem bobo Então desce a da blue arroia o salu Com água de coco traz os redbull Que o clima tá bom pra ficar sussu Bota pra fatia com a meia meia azul Sem cap de juju Sem cap de juju Sem cap de juju Diretamente é Restante la faca Jete em Floripa sentindo jurirê Se tiver enjoada parte o camboriu Mandando a inveja tomar no cu Se segura a gata cê tá com os pitbull No bolso forrado maluco No bolso forrado maluqueiro com os placos Chama as cavalona pra jogar o rabo É só fazer o pix que ela se molha Se rendeu no macete e ela posou nas cordas Então desce a da blue arroia o salu Com água de coco traz os redbull Que o clima tá bom pra ficar sussu Bota pra fatia com a meia meia azul Sem cap de juju Tacradão na tattoo Sonho de criança Quem busca alcança Olha hoje em dia os maluqueiros na abundância Até quem nem grava hoje senta na elegança Faz carinha de santa mas eu sei que é só o rosto Pois é vários querendo a fatia do tolo É que nós é bom mas aqui não tem bobo É que nós é bom mas aqui não tem bobo Então desce a da blue arroia o salu Com água de coco traz os redbull Que o clima tá bom pra ficar sussu Bota pra fatia com a meia meia azul Sem cap de juju É o coaching Então pega a vizinha Diretamente Restante la faca Lá faca Lá faca Lá faca Lá faca